Gente, essa cachorrinha linda aqui, espertinha, que tá brincando aqui, é a Vitória, é uma cachorra que eu achei lá na porta da minha casa e por infelicidade ela saindo de próximo da gente aqui, não nos pertencia, mas saindo de próximo da gente um carro atropelou, passou por cima da parte traseira aqui. O carro não fez nada, nem pisar no freio, a pessoa seguiu como se tivesse passado por cima de um papel inconsequente e machucou bem a cachorra a ponto dela sair urinando, chorando, latindo, sangrando, mas a gente pegou, trouxe aqui pra casa aqui, tratou bem dela, a gente deu antibiótico, fez de tudo. Procuramos a prefeitura pra poder dar um auxílio ou uma solução, 156, assim como a Sociedade Protetora dos Animais aqui do Guarani aqui embaixo, se negaram a atender ela gratuitamente, disseram que a partir do momento que eu peguei e trouxe pra minha casa, eu seria o doutor dela. Então dessa forma, né, a gente tem um bom coração aí, a gente acabou adotando ela, cuidando, o nosso medo aí, a gente achou até que ela não poderia voltar a andar de novo, mas ela voltou a andar, tá perfeita, ganhou o coração da gente aqui e tá se mantendo por bastante tempo. Mas agora, devido aos meus trabalhos aqui, eu preciso e requer mais espaço, e do qual, se eu tomar esse espaço, vai diminuir o espaço dela e prejudicar. Então, estou fazendo a doação dela, pra uma pessoa aí que gosta de cachorro, possa cuidar, tenha carinho, dá uma boa alimentação também, porque é o que ela tem aqui na minha casa. Eu só estou doando por falta de espaço e meus trabalhos daqui pra frente requerem que eu saia e talvez não possa dar atenção pra ela o suficiente. Não é, Vitória? Então, como podem ver, a cachorra é muito dócil, muito amável. Deita. Deita. Muito companheira também, eu costumo dar banho nela e ela até fica na minha cama junto comigo. Um cachorro que não dá trabalho, está aí para adoção. Quem se interessar, né, Vitória? Quem se interessar aí pela Vitória, que está sempre aí pedindo atenção e carinho, é fêmea, tá? Vou deixar o meu telefone aí. Prefixo 31. Fone. Tá com vergonha, gente, tá com vergonha. Prefixo 31. Fone. 9. 9. 6.27. 6.5. 6.6. Falar com o DJ Gomer. E aí vocês vão ter a oportunidade de adotar um bom cachorro, companheira, fiel, não dá trabalho. Aqui ela faz as necessidades dela só num ponto da casa, ela não fica distribuindo sujeira, tá? Ela dá sinal quando alguém chega, próximo. Se é uma pessoa que vai ter uma certa dificuldade de aprendizagem com ela, ela demonstra isso para a gente. Então, se vocês quiserem adotar um bom cachorro, fazer uma boa ação, adotem a Vitória. Né, Vitória? Coisa linda do pai, gente. Esse vídeo aí, ó, eu deixo para o grupo Cães e Gatos no Facebook.